Hetsu Kyo vem se esforçando para se tornar cada vez mais poderoso, praticando até mesmo artes marciais não chinesas. Mais tarde, ele prosperou com o segundo mais forte da China, logo após o de Kako Kyo, até a sua morte. Algumas de suas técnicas são o Spinning Lotus, uma técnica incomum, mas mortal, no qual o usuário envolve os braços e as pernas ao redor da cabeça do oponente antes de quebrar o pescoço. Hetsu usou pela primeira vez durante a sua primeira luta no Torneio Máximos, para derrotar Sergei Taktarov. Outra habilidade é o Sunkei, um poderoso soco de uma polegada, capaz de enviar um homem adulto voando a quase uma dúzia de metros de distância. Hetsu usou pela primeira vez contra Katsumi Orochi na terceira rodada do Torneio Máximo, Abóbora Invisível. Usada contra Katsumi Orochi, a princípio, o usuário respira fundo a ponto de sua parte superior do corpo inflar e cuspir todo o ar inalado, que é comprimido e estreitado com a mão, formando uma espécie de bala, como ainda é apenas ar. A bala não pode causar nenhum dano real, mas se atingir os olhos do oponente, ele ficará temporariamente cego. O usuário pode então aproveitar a oportunidade para atacá-los enquanto são pegos de surpresa. Durante o Torneio Máximo, na primeira temporada, Hetsu Kyo usou esta técnica para cegar Katsumi Orochi. Ele então rapidamente fechou a distância entre eles e derrotou instantaneamente Katsumi, usando o Sunkei, antes que ele pudesse usar o seu soco. O Headbutt, usado contra Bach e Rama. O usuário da técnica deve colocar o pescoço para trás e em seguida movê-lo fortemente para a frente, atacando o rosto do oponente com a cabeça ou apenas fazendo com que suas cabeças colidam. O usuário também pode pegar as roupas de um oponente para se aproximar e causar um impacto mais forte. Embora esta técnica não exija habilidades especiais de artes marciais e seja tipicamente baseada em força bruta, até mesmo artistas marciais as vezes a usam em lutas, porque é muito eficaz. Durante a primeira temporada, Dopo Orochi usou uma cabeçada para quebrar um cano de concreto. Até o grande mestre Shibukawa usou isso contra Dopo durante sua luta na arena subterrânea. Na segunda temporada do mangá, Bach e Rama usou esta técnica em sua luta contra Sikorsky. Durante a terceira temporada, Bach também usou a técnica contra Biscuit Oliver. Mais tarde, Jako Kyo usou a técnica em Hetsu Kyo, mas com a Nuka, em um propósito mais defensivo. É galera, curtiu esse vídeo? Já deixa aquele like para fortalecer esse conteúdo. Comenta aí embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui de Bach ou de outro tema. Se inscreva no canal ativando o sino de notificações para receber todos os novos vídeos que eu trarei para o canal. Vídeo novo toda semana. Clica nessa playlist que está aparecendo para você agora para ficar por dentro de todos os assuntos relacionados a Bach, Peaky Blinders e muito mais. Eu sou o narrador Maurício e te espero no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho